Uma dúvida muito comum é, prints de conversa de WhatsApp é prova válida ou não? Sim, o STJ entendeu que é válida essa prova. Esse entendimento foi firmado no julgamento do habeas corpus 752-444 de Santa Catarina. De acordo com o acordo superior, prints de conversa de WhatsApp são provas válidas, cabendo ao acusado que questione a sua idoneidade comprovar a sua alegação.